Então, como isso acontece? Em cada caso, conduzindo o experimento com um grupo de pesquisadores. Utilizando raios lasers e câmeras de alta sensibilidade, a equipe pode observar pequenas partículas no ar. Esta tecnologia nos permite observar partículas menores que 0.1 micrômetros de diâmetro. O experimento se inicia. Primeiro, espirros. Aqui podemos ver grandes gotículas com cerca de 1 milímetro de diâmetro. Elas rapidamente caem. Aqui podemos ver grandes gotículas com cerca de 1 milímetro de diâmetro. Mas vamos observar pela câmera de alta sensibilidade. Nós podemos ver pequenas partículas que parecem brilhar no ar. Todas essas partículas são menores que 10 micrômetros, ou 1 centésimo de 1 milímetro de diâmetro. Vamos observar de outro ângulo. Elas são pequenas e leves. Podemos vê-las se espalhando pelo ar. Estas são as micro-gotículas. Descobrimos que espirros não são as únicas fontes destas micro-gotículas. Nós fizemos o mesmo experimento com dois amigos conversando. As pessoas geram várias destas micro-gotículas quando estão conversando alto. Estas gotículas entre eles permanecem no ar. Elas não vão embora. Este volume ainda não é suficiente para infectar. Mas a TEDA diz que não podemos ignorar a possibilidade de que as micro-gotículas espalhem o vírus até certo ponto. Micro-gotículas carregam alguns vírus. Nós produzimos elas quando conversamos alto ou respiramos fundo. As pessoas à nossa volta inalam elas e é assim que o vírus se espalha. Nós estamos começando a enxergar os riscos agora. Os riscos de infecção por micro-gotículas se tornam maiores em locais fechados com ventilação ruim. Este laboratório está assimilando o movimento das micro-gotículas em um espaço pequeno. Cerca de dez... Cerca de dez pessoas em um local fechado com o tamanho de uma sala de aula. Alguém tosse uma vez. E espalha cerca de cem mil gotículas. As maiores gotículas são representadas em azul e verde. A maioria delas cai no chão em menos de um minuto. Mas as micro-gotículas, representadas em vermelho, continuam se espalhando. Esta simulação utiliza apenas micro-gotículas. Cinco minutos depois. Dez minutos depois. Vinte minutos depois, as micro-gotículas permanecem suspensas no ar. Se o ar não estiver fluindo, as micro-gotículas não se movem. E já que elas não se movem sozinhas, elas permanecem paradas por um tempo. Mas há formas de prevenir a estagnação das micro-gotículas. Abrir janelas e aumentar a circulação do ar demonstrou-se ser efetivo. Quando você abre uma janela, As micro-gotículas são rapidamente levadas embora. Elas são muito pequenas e leves. Então qualquer fluxo de ar consegue levá-las embora. É importante criar duas aberturas. Faça isso ao menos de uma em uma hora. Isso diminui o risco de infecção consideravelmente. E, como você pega uma das amostranas? Solamente no ar. Obrigado.